E o Zalunitas! Bem-vindos a Lomba da Torre, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E ontem teve uma notícia bombástica que pode ter jogado um balde de água fria nos planos da Riot com o Projeto L, o jogo de luta deles. E a gente vai comentar isso no vídeo de hoje. Hoje a gente tem mais um No Sofá com o Dark. Eu sou o Dark e este é o meu sofá. E eu quero comentar com vocês essa notícia. Deixa aquele gostei no começo do vídeo pra apoiar esse canal que vai ajudar a crescer e não esquece de se inscrever também pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Você deve saber que a Riot tá com um plano muito, muito megalomaníaco de dominar todos os esportes do mundo, correto? A Riot criou o League of Legends e dominou jogos de estratégia, jogou StarCraft pra debaixo do tapete. Sendo que StarCraft por mais de 20 anos foi o maior jogo de estratégia de todos. E o League of Legends passou por cima disso e hoje em dia o League of Legends é muito maior do que o StarCraft jamais foi, inclusive na Coreia também. E aí depois a Riot foi e fez o Valorant pra bater de frente com o Counter-Strike e dominar o esporte de jogos de tiro. E isso tá indo, né? Tá caminhando esse projeto aí. No caso, eu acho que a Riot esperava que fosse ser maior o hype para o Valorant, mas de qualquer maneira o hype tá muito bom. Vários jogadores profissionais de Valorant, de Counter-Strike, eles flertam de certa forma com o Valorant. E querendo ou não, a Riot acabou matando o Overwatch competitivo com o Valorant. Porque a maior parte das equipes profissionais de Overwatch, jogadores profissionais de Overwatch, pularam direto no trem do Valorant mesmo sem saber como que o jogo ia ser. E cara, o Valorant tá crescendo, tá sendo um jogo que tá dando muito certo pra Rito Gomes. Eu até comentei que o hype de Valorant aqui no Brasil já tá maior que o hype de League of Legends. Óbvio que em questão de competitivo ainda não, porque não tem o CB Val, né? O CBLOL do Valorant, saca? Mas de qualquer maneira, é uma coisa que vai crescer, eu tenho certeza absoluta. E agora a Riot tá tentando, né? Com um novo nicho, que é dominar o nicho de jogos de luta. Que na minha opinião é o segundo maior nicho de competição online, sendo desbancado apenas pelo nicho de estratégia. E como a Riot tem o primeiro nicho, eles vão tentar pegar o segundo com o Projeto L, que, no caso, Legends Rising, que é o nome que eles estavam dizendo que era lá no Twitter, ou pelo menos não sei se vai ser realmente, saca? Mas muita gente tava comentando, né? Que poderia ser esse o nome do jogo de luta da Riot. E o terceiro ponto é os jogos de tiro que o Valorant tá dominando, né? Então, o que que aconteceu ontem? Ontem a Sony comprou a Evo. Você provavelmente não deve conhecer a Evo, porque, sei lá, é um negócio que só a galera do competitivo de jogos de luta deve conhecer. A Evo é o maior torneio de jogos de luta que existe, saca? E lá não tem só um jogo, tem vários jogos. E, tipo, a Riot, ela contratou pra trabalhar na Riot os criadores da Evo. Por que que eles fizeram isso? Porque eles queriam ter pessoas que tivessem know-how de jogos de luta e de competitivo de jogos de luta pra fazer o League of Legends de lutinha que fosse o jogo, sabe? É pra ser o jogo perfeito. É pra ser o jogo que atenda perfeitamente todas as necessidades desses jogadores e um jogo free-to-play, pra que todo mundo puro e direto nesse jogo e esse seja o jogo definitivo de luta. A Riot quer que o jogo de luta do League of Legends seja o jogo definitivo. Porque a comunidade tá quebrada. Tá quebrada em vários jogos diferentes, que tem várias estratégias e coisas diferentes. E o jogo de luta da Riot é muito ambicioso, né? Em tentar dominar esse mercado. E aí, o que acontece? Você tem os caras que criaram a Evo. Os caras têm conhecimento absurdo de competição, visto que eles criaram também o GGPO. E eles estão trabalhando na Riot agora fazendo esse jogo. Eles fizeram o anúncio do jogo de luta da Riot, do League of Legends de lutinha, numa das Evos. E a gente tá na expectativa de que tenha gameplay do jogo de lutinha da Riot durante a próxima Evo. Que, no caso, deve acontecer esse ano. Eu não sei como que vai ser por causa de pandemia e o escambau. Mas, eu tenho certeza absoluta que a Riot deve estar preparando alguma coisa pra falar sobre o jogo de luta. Que todos os jogos da Riot já tiveram algum tipo de notícia. Até mesmo o MMORPG teve notícia e até agora nada do jogo de luta sumiu, né? Então, eu imagino que eles já devam ter avançado bastante e eles estejam preparando pra mostrar alguma coisa pra gente. E, cara, tipo, esse jogo, ele provavelmente, né, seria um jogo muito ambicioso. Mas agora que a Sony comprou a Evo, será que isso vai ramelar um pouco os planos da Riot? Porque a Sony, né, a Sony é uma empresa que faz várias coisas, né? A Sony faz rádio, faz televisão, faz celular e faz videogame. Só que, uma coisa que talvez vocês não saibam, é que a Sony quase foi a falência há pouco tempo atrás. É. Só que a única coisa que não fez a Sony entrar na falência foi o videogame. Então, a Sony, a divisão PlayStation, é a única divisão que tá carregando a Sony nas costas. Então, a Sony vendo que o videogame é a única coisa que tá fazendo eles terem sucesso, obviamente, eles devem estar pensando em se afirmar mais como potências do eSport. Então, eles compraram a Evo pra ter controle disso e, provavelmente, passar suas franquias pra frente. Porque, pensa na Riot. A Riot cresceu por quê? Porque o League of Legends é bom ou porque o League of Legends tem um eSport que recebe muito dinheiro e tem muita gente hypando? Obviamente, o League of Legends é um jogo muito bom pra época que ele foi feito. Hoje em dia, a gente tem jogos melhores que o League of Legends. Mas, na época que o League of Legends foi criado, ele era muito legal por ser revolucionário, de graça e criado ao tempo, né? Tipo, é um League of Legends... O jogo é um beta eterno, né? Que é um jogo que foi lançado, mas que sempre tá tendo atualização, sempre tá vindo coisas novas pra ele. E isso faz a gente sempre estar voltando pro game. E, tipo, antigamente não tinham essa perspectiva. Antigamente, você tinha jogos e jogos, né? Se saía um Call of Duty por ano, se você quisesse jogar o próximo, você tinha que comprar ele. Mas a Riot, ela revolucionou em fazer um jogo que ia sendo atualizado com o tempo, né? E, no caso, isso deu muito certo. E a Riot acabou dominando os nichos de esportes. E, hoje em dia, a Riot é gigante por causa da questão do esporte. A Riot já vê ao público dizer que eles perdem dinheiro com os esportes, que eles gastam muito mais do que eles ganham. Mas vamos ser sinceros, né? A Riot investe uma grana violenta com esportes, e principalmente em regiões que não são conhecidas por ter esporte. O Brasil é um exemplo. Antes da Riot vir pro Brasil, não existia tanto esporte no Brasil. Aí você vai falar, mas tinha os torneios de Counter Strike, tinha os torneios de Dota. Sim, mas o cenário competitivo verdadeiro, ele acontecia só internacional. Então, se você fosse brasileiro e quisesse se tornar jogador profissional, você tinha que ir pra fora do Brasil jogar. E isso aconteceu com vários jogadores. Inclusive, acontece até hoje com o Counter Strike, que tem um cenário internacional insanamente poderoso. Inclusive, os brasileiros são bem vistos internacionalmente no Counter Strike, e nós somos os melhores jogadores. E, cara, tipo, o brasileiro vai jogar internacionalmente, ele não joga no Brasil. Por quê? Porque aqui não tem espaço, porque aqui não tem desenvolvimento. E a Riot meio que revolucionou, trazendo isso, investindo tudo isso. E hoje o CBLOL é gigante, o CBLOL é a terceira maior liga da Riot, e provavelmente deve dar muita grana pra Riot. E pensa só, né? Quanto que a Riot não investiu pro CBLOL conseguir andar com as próprias pernas, né? E aí, agora que a League of Legends tá conseguindo esse hype, a Riot tá gastando mais e mais pra criar outros cenários. Então, obviamente, ela fica no negativo. Então, a gente fica naquela situação. Ah, eu fico negativo. Eu peguei 100 bilhões e gastei 110. Então, eu fiquei 10 milhões negativos. Aí, no próximo ano, pô, tô negativo de novo. Eu gastei 200 bilhões e arrecadei 190. Aí, você arrecadou bem mais, mas você acabou gastando um pouco mais. Aí, pô, eu gastei 1 bilhão, mas eu acabei arrecadando 900 bilhões, entendeu? Então, a Riot tá cada vez investindo pra ganhar mais. Então, eu penso que seja esse aí o argumento de por que a Riot fica negativa com os spots. A Riot não vai parar de fazer os spots, porque é o que sustenta a League of Legends. A League of Legends é um jogo que é atemporal, mas o que faz a League of Legends ser popular de verdade é os esportes, é os streamers que estão sempre jogando, que estão sempre sonhando em ser jogadores profissionais. E, querendo ou não, no Brasil, você pensa, eu quero ser jogador profissional. Você vai querer ser jogador profissional de quê? De League of Legends, com certeza absoluta. Tem muitas pessoas agora que estão trocando essa ideia de League of Legends pro Free Fire. E eu acho totalmente justo, né? Porque o League of Legends veio com essa questão de ser acessível a todo mundo e o Free Fire, que inclusive é pela mesma produtora, né? Pela Tencent, ele foi lançado e ele foi lançado com a mesma ideia do League of Legends na questão do Battle Royale. Então, ele pegou esses jogos de tiro e criou um cenário nacional, igual o cenário do CBLOL, que inclusive foi feito pelas mesmas pessoas, caso você não saiba, tá? As pessoas que criaram o cenário de League of Legends, elas foram contratadas pra trabalhar no cenário de Free Fire também. Isso eu acho legal pra caramba, mas aí é aquilo. Tipo, muitas pessoas estão discutindo agora, né? Essa ideia da Riot, né? Tá tendo como competidora a Sony. E eu vou jogar aqui pra vocês dizerem aí nos comentários. O que você acha? Você acha que a Sony vai ser a competidora, a Riot? Ou você acha que as duas vão trabalhar juntas nisso? Você acha que isso pode ser positivo? Porque eu vi várias pessoas comentando no Twitter e, inclusive, a própria Nintendo também falou isso, que, tipo, isso da Sony comprar a Evo afeta muito mais a Nintendo, que tem jogo de luta, que é o Smash Bros., do que a Riot em si. E que o Super Smash, ele seria trocado na Evo, porque tem vários jogos, pelo Projeto L. Então, talvez isso seja uma coisa positiva. Inclusive, a Nintendo veio a público também falar sobre essa situação e falou que eles vão continuar conversando com a Evo e procurando espaço pra ter torneios de Super Smash lá. Mas muitas pessoas já estão discutindo, né, o futuro do Super Smash na Evo, por causa que agora a Sony comprou e, geralmente, essas empresas, né, elas não se batem muito bem. Mas eu não sei qual seria o futuro disso, visto que a Nintendo parece que ela não trabalha muito bem com o público nesse aspecto. Então, teria grande chance de que fosse removido mesmo o Super Smash da Evo, não porque a Nintendo fechou o nariz, mas porque ela não soube trabalhar com a Sony pra continuar mantendo o projeto lá, né? E não sabemos se vai ter royalties ou coisa do tipo, mas, de qualquer maneira, é interessante você pensar que a Riot tava fazendo de tudo, né? Tava caminhando pra dominar esse cenário e agora a Sony chegou com um caminhão de dinheiro e comprou o bagulho antes da Riot, né? Mas, mesmo assim, eu tenho certeza absoluta que, pelo hype que esse jogo tá tendo na comunidade de jogos de luta, o Projeto L vai ser o próximo grande jogo de luta, com certeza, absoluta. E, se ele for bom ou não, não importa, porque ele vai ser o jogo definitivo ou, pelo menos, o jogo que a todos vai querer unificar. E muitas pessoas vão acabar saltando nisso. Aí vai depender da Riot de gerenciar esse feedback e esse grande público que vai vir pra cima do jogo deles pra continuar existindo. E, cara, isso realmente é assustador, sabe? Porque você pensa que, tipo, a comunidade de jogos de luta, ao contrário da comunidade de jogos de estratégia, que nem League of Legends, ela tem vários jogos quebrantados em várias empresas que não sabem fazer uma gerência de jogo atemporal, como a Riot faz. Exemplo, a Capricorn. A Capricorn, ela lança as atualizações do jogo dela como se fossem jogos novos, entendeu? Só recentemente que ela começou a parar com isso, com o Street Fighter V, mas eu lembro do Street Fighter IV, do Street Fighter III, que teve... O Street Fighter III teve três versões. O Street Fighter IV teve, acho que umas quatro ou cinco versões. Então, sempre que eles tivessem que lançar personagem novo ou fazer uma atualização daquele jogo, eles vendiam o jogo como completo. E isso, com certeza, afeta a comunidade. Que nem a comunidade, por exemplo, dos jogos de Call of Duty, que todo ano eles estão comprando um jogo novo e aquele jogo antigo, mesmo que ele fosse melhor que o novo, ele fica meio que à mercê do ostracismo, sabe? E eles vão caminhando dessa forma. E aí quebra um pouco esse paradigma de comunidade, como aconteceu com o Overwatch, que eu disse que a Riot acabou matando o Overwatch de certa forma, né? Porque a Riot, ela criou o jogo dela e é um jogo estável. Coisa que a galera que tá jogando profissional quer. A galera que tá jogando profissional quer um jogo que seja longo prazo, pra eles se dedicarem a esse jogo e não ter a expectativa de que ele vai mudar ano que vem. E quando a Blizzard anunciou o fim do Overwatch 1 pra criar o Overwatch 2, ainda mais num cenário competitivo que tava falindo já há muito tempo, obviamente os jogadores viram aquela situação e pensaram em pular do barco. E o Counter-Strike, você pensa, há quanto tempo que o Counter-Strike tá aí e começa o gameplay? Provavelmente 20 anos ou mais. Então é isso que os jogadores querem e é isso que a Riot pode oferecer pra eles e eu tenho certeza que muita gente vai pular nesse barco. Mas aí fica a questão, será que agora que a Sony tá comprando a EVO isso deve influenciar negativamente os planos? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.